Distribuição Casa Blanca Filmes Me escutem todos vocês Não podem nos expulsar da nossa casa Ninguém quer expulsar nenhum de vocês de casa Mas a cólera é uma doença mortal Por favor, entendam Todos nós bebemos a água Então vamos todos morrer Não, 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 não Não se vocês forem tratados Doutor, mas não podemos comprar os remédios Minha senhora, não se preocupe Não terão que pagar nada Nenhum só centavo, eu prometo, está bem? Está bem? Vamos devolver as coisas para vocês Vamos todos Vamos Dá um trocado, senhora Por favor, um trocado Olha, mas que bonito Dá um trocado Doutor, vão levá-lo assim? Peguem mais cal, mais cal O meu menino Não vai ter velório? Sim, não vai ter velório? Mas e o velório? Vocês têm razão Vamos cantar Vamos cantar todos juntos Quem aqui sabe cantar? Eu sei Então vamos cantar Por que? Por que? Porque Deus Precisa... Ave Maria Verde o leite Sobrana de graça Versão brasileira, Belas Artes, São Paulo Baseado na história do professor Giuseppe Moscati, o doutor e santo de Nápoles, e daqueles que trabalharam com ele naqueles tempos históricos. Sai da frente! Sai! Ah! 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 Giuseppe! Helena! Eu fiquei tão preocupada. Me desculpe pelo que aconteceu na noite passada. Não se preocupe comigo. Se preocupe com você. Deve ter sido horrível ver aquelas pessoas morrendo daquele jeito. É horrível ver como eles moram. Abandonados ao desespero e à pobreza. Ninguém deveria ser obrigado a sofrer daquele jeito. Não pense nisso. Vamos pensar em nós. Papai está esperando. Sim, eu quero me desculpar com ele. Bom dia, professor. Bom dia. Precisamos do senhor no hospital. Agora? Agora. E quando eu vou te ver de novo? Eu não sei. Vem jantar conosco amanhã. Promete? Está bem. Vamos. Vem jantar conosco. Vem jantar conosco. Vem jantar conosco amanhã. 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 Isso era do seu pai. Não me ajudou, mas... sei que vai trazer muita sorte. Senhora, o que houve? Senhora, o que foi? Fale alguma coisa? Diga algo! Senhora! Aqui está, doutor. Precisamos de mais frascos, irmã. Isso é tudo o que temos, doutor. Calma. Tem que se cobrir. Cubra-se. Ela ainda está vomitando. Mas o que é isso, doutor? Bem no meio dos enfermos! Olha aqui, se o senhor realmente quer fazer esse tipo de coisas, pelo menos vá para outro lugar. Nós não fizemos nada de mal. É bem melhor do que as suas orações. Pois saiba, o senhor, que eu honro o meu hábito, enquanto o doutor não é merecedor do jaleco que veste. E eu não sou a única pessoa que pensa isso aqui dentro. Se a vida te incomoda tanto, irmã Helga, vá trabalhar no necrotério! Professor, emergência! É hemorragia. Foi achada na rua. Chloe. O senhor a conhece? Vamos levá-la para dentro agora mesmo. Meu médico favorito. Achava que o seu preferido era o George. Não. Ele não. Eu não quero ouvi-lo. Não, 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 ele não está aqui, só eu estou. Não se preocupe. Eu vi que você deu à luz. Por que o bebê não está aqui com você? Ele se foi. Está morto. Eu não o merecia. Eu não mereço ninguém. Não. Eu não tenho ninguém. Não é verdade, tem a mim. Que Deus guarde a alma deste homem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou com medo. Eu estou com medo, doutor. Me tire daqui. Me tire daqui. Mas para onde é que eu a levaria? Por favor. Por favor. Por favor. Não quero ficar aqui. Giuseppe, é você? Tenha cuidado com ela. O que faz aqui tão cedo? É por aqui. Oi, Nina. Oi. Bom dia, senhorita. Bom dia. Por favor, me traga um cobertor. Mas quem é essa mulher? Aqui. Cuidado. Assim. Professor, eu vou indo. Obrigado, Arcângelo. Nos vemos no hospital. É minha função, professor. Obrigado. Até mais. Até mais, senhorita. Até mais. Essa é a sua casa? Sim. Esse era o quarto do meu irmão Alberto. Você está tremendo. Eu vou pegar um cobertor. Você quer que eu receba essa mulher aqui em casa? Ela se chama Chloe. E é amiga do George. Eu sei muito bem quem ela é. E a cidade inteira a conhece também. Ela está morrendo. E tem que morrer bem aqui? Certo. Assim vai desonrar a casa dos nossos pais. O que as pessoas vão dizer? Isso é uma grande bobagem, Nina. Sabe que não me importo nem um pouco com o que dizem. E eu? Não se preocupa comigo? Com minha reputação? Não se preocupa com tudo que eu já passei aqui? Mas o que foi que você passou aqui? Não tem piedade de uma mulher que está morrendo, Nina. Escute o que eu digo. Se ela ficar aqui, então eu saio. Sua irmã está certa. Eu não valho nada. Devo voltar para o hospital. Minha irmã vai todo dia à igreja, mas acaba se esquecendo da palavra de Deus. Como os fariseus. Sabe o que o Senhor disse a eles? A mulher que querem expulsar lavou meus pés com suas lágrimas e as secou com seus cabelos. Ela fora perdoada de muitos pecados por ter amado tanto como você. Eu só amei um homem. E ele me descartou como uma boneca quebrada. Não é verdade. Ele também te amou muito. George humiludiu, entende? E eu o odeio com toda a minha força. Não deixe isso te envenenar. Só irá sofrer. Pense em tudo que a fez amá-lo. E é isso que realmente importa. É, Anina. Agora descanse um pouco. Ele deve ter tido alguma emergência no hospital. Será diferente depois do casamento. Giuseppe é um bom médico. O melhor de Nápoles. Mas ele nunca será. Nunca será um bom marido. Ele mudará. Só precisa de tempo. E você está disposta a mudar por ele? Vamos servir o jantar. Eu tinha terminado os estudos quando, de repente, meu irmão Alberto adoeceu. Os médicos disseram para nos conformarmos com a extrema dor e todo o sofrimento dele. Então eu decidi me tornar um médico para não dizer aos que sofrem para se conformarem. Nina, é você? Ela voltou. Esta é Chloe, minha amiga e amiga de Giorgio. Esperei você a noite toda. Estou cansada. Vou ao escritório. Certo, já vou. Não, não. Obrigada. Você está bem? Estou sim. Com licença. Helena, me dê o seu casaco. Não vou me demorar. Sinto muito pelo jantar. Você não foi para ficar com ela? Eu devo ajudar quem precisa de mim. Eu sou um médico. Eu também preciso de você. Mas não posso te esperar para sempre. Eu achei que você queria se casar comigo. Eu queria casar com você. E ainda quero. mas eu vivo para curar os enfermos. Para os necessitados. E os pobres também. Eles estão condenados. Ninguém pode salvá-los dessa vida. Ainda assim, eles são gratos, Helena. Por tudo que a vida lhes deu de presente, mesmo que pouco. O nosso amor é um presente. Sim. Será que é um pecado querer um filho? Uma casa? Uma vida nossa? Você quer desistir da felicidade por algo que não vai conseguir alcançar? Você não pode salvar a todos, Giuseppe. Então me salve. Me faça feliz. Eu quero muito te fazer feliz. Mas tem que me aceitar como sou. com licença, meu amor. Isso! Corre para ela! Acho que eu devo ser rica demais para merecer a sua atenção. Isso não é verdade, Helena. Não é? Se me ama, aprove. Leve essa mulher ao hospital. Desculpe, eu não posso aguentar mais. Helena. Bom dia. Bom dia. Quero falar com o professor Piromalo, por favor. Eu sinto muito, mas o senhor deve marcar hora para vê-lo. Eu farei uma exceção para o grande Moscati. Como vai? Venha, Giuseppe. Sente-se. O que achou? Comprei de um antiquário em Roma. Charuto? Não, não, não. Me custou uma fortuna, mas valeu a pena. É maravilhoso. Esse consultório também é muito bonito. Bom dia. Bom dia. É, não é nada mal. Senhorita. Este sempre foi o seu sonho. E então, professor? O que foi? Me diga. Cansou-se do hospital? Não. Se quiser, pode vir trabalhar comigo. É claro que aqui não tem nenhuma irmã Helga para fiscalizar as nossas rondas, não é mesmo? Isso mesmo. E as minhas assistentes são muito mais bonitas e jovens. Seus pacientes também parecem muito saudáveis. isso graças ao meu tratamento. Eu deixo os desesperados com você. Escuta, George. Preciso te falar a respeito de um caso grave. Chloe está muito doente. Tem septicemia. Está morrendo. Eu sinto muito. Mas o que tenho com isso? Como assim o que eu tenho com isso? Você poderia ir visitá-la. Você é o único que pode ajudá-la. Vocês eram muito próximos. Todos os homens de Nápoles já foram próximos de Chloe. Você gostava muito dela, George. E a ajudaria se estivesse lá, junto dela, nessa hora. Escute. O que tínhamos já acabou há muito tempo. E agora eu tenho uma reputação a zelar. Além disso, o que bem poderia fazer é a minha presença? Quando se está morrendo, se está morrendo. parece que você também está morto. Morto na sua alma e nos seus sentimentos. Mas você não é assim. Eu sei. Talvez eu não seja perfeito como você. Eu não sou perfeito, George. Eu só queria falar sobre isso com você. Já o fez. Essa é a sua função, não é mesmo? Me lembrar o quão inferior eu sou. Não, George. Está errado. Você quer acreditar nisso, porque é cômodo. Mas como você em mim tem sua própria consciência, que deve te falar disso sempre. Bravo, Moscati. Bravo. Senhorita, quem é o próximo? Senhorita, Obrigado. Vem o sol, Antônio. Eu tenho um anjo que lê os meus pensamentos. Nem tanto. Só que para mim, você é um livro aberto, professor. Sei quando você está insatisfeito, assustado, preocupado. E como você faz para saber tudo isso? Observando. Por exemplo, quando seus olhos estão muito, muito apertados, o senhor está preocupado. quando mexe com o bigode assim, está prestes a dar um diagnóstico. E quando eu estou de bom humor? É justamente quando o senhor fica melhor, professor. Está pronto. Antônio, terminei. Obrigado. Agora vai e tente dormir. Sim. Agora, por exemplo, professor, vejo que seus olhos estão bem tristes. Mas eu não sei dizer o porquê. Irmã Helga, já magoou alguém antes? Oh, muitas vezes. mas porquê? Porquê não conseguimos ser bons? Por mais que nos esforcemos para fazer o bem, sempre acabamos magoando todas aquelas pessoas ao nosso redor. Eu gosto da minha irmã e também do Giorgio. Amo Helena mais do que qualquer coisa no mundo, mas todos estão sofrendo por minha causa. Por quê? Não sei, professor. Eu não sei. Não cabe a nós julgar as decisões que temos que tomar. só podemos obedecer. E o Senhor faz isso todos os dias com grande coragem. E é por isso que eu te admiro tanto. que eu te admiro tanto. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de falar com a princesa, por favor. Um momento. Acontece que ela saiu hoje cedo. Mas onde ela está? Eu preciso falar com ela. Não sei. Temo que não posso lhe dizer. Sim, eu entendo. Por favor, entregue-se a ela. Sim, senhor. Muito obrigado. Sim. Querida Helena, não imagina o quanto é difícil ficar longe de você. Desde o dia que prometemos ficar juntos, sua mão sempre esteve sobre a minha, me dando coragem, força e esperança. Como posso viver sem você? Aquela promessa ainda existe em mim. A minha mão está pronta para segurar a tua e sempre estará. Se você quiser. Do seu Giuseppe. A minha mão está pronta. a minha mão está pronta. A minha mão está pronta. Veja só isso, dois dias se passaram, e olha a situação desse lugar, olha só. Giuseppe, chegou cedo hoje. Não é o Giuseppe, sou eu, eu só vim aqui para pegar as minhas coisas, e saio do caminho de vocês. Mas essa casa é sua. Era. Eu queria abrir a janela e deixar o sol entrar. Pronto. Agora a senhorita está atendida. Se precisar de algo mais é só dizer, enquanto a empregada está aqui. Por que é isso que eu sou aqui dentro? Uma empregada? Senhorita, não faça isso. Senta aqui um pouco. Aqui, perto de mim. Pode falar comigo. Toma isso. Eu bordei isso para o meu enxoval. Há centenas desses dentro do meu guarda-roupa. Então, já fui noiva? Eu não tive tempo de me casar. Primeiro, minha mãe morreu. Então, meu irmão Alberto. Depois, papai. E ninguém nunca me perguntou. Nina, como está? Quer desabafar? Eu era invisível. Tudo que eu tenho na vida é Giuseppe. Mas, para vê-lo, eu tenho que ser internada no hospital. É verdade. Bom dia, papai. Cansei de ficar em casa. Vamos sair? Giorgio está no clube. Ah, não imagina como meu Ferdinando era lindo. Alto, distinto, gracioso. Por que não se casou com ele? Ele já se casou. Ah, então ele já se casou? E teve três filhos. E foi então que eu sequei, como se fosse um galho seco. Percebe-se que o amor não era parte do meu destino. Pois eu achava a mesma coisa. Então, conheci você e seu irmão. Vocês me aceitaram na casa e me deram esses dias. Esse é o amor que traz a felicidade. O amor que oferece, sem pedir nada em troca. É verdade. Acabei aprendendo isso com o seu irmão e com você. Comigo também? Senhoritas, pronto. Sinta, Nina. Sinta, Chloe. Que bom. Nós vamos comer aqui? Mas é claro que vamos. Já que Chloe não pode sair, faremos um piquenique em casa. Afinal, temos sol, muito ar e o cheiro do mar está no prato. Mais alguma coisa, senhoritas? Que tal um pouco de música? Um pouco de música. Aonde ele vai? Ficou louco. Olha a música. Mas isso não funciona. Não funciona? Então escuta só. Está pronto. Que bom. Me concede essa dança, senhora? Giuseppe, eu já me esqueci como é que se dança. Vai, não me faça implorar. Dança por mim. Vamos. Está bem. Você é uma pluma, Nina. Só não vá pisar nos meus pés. Minha cabeça está girando. Me desculpe, mas o que está acontecendo aqui? Só estamos nos divertindo um pouco. Pois é, mas eu, por outro lado, estava descansando. Ah, Pascual. Por que essa roupa? Eu estou sempre a poços, doutor. E o que é isso? Acabou de chegar essa carta aqui para o senhor. Obrigado. Obrigado. De nada. Helena Cajaf e Jorge o Piromalo. Primeiro ele te rouba a noiva e depois tem coragem de te convidar para o casamento? Mais que humilhação. A cidade inteira vai falar disso. Nina. Se Helena está feliz com o Giorgio, então devo ficar feliz por eles. Pois era você que deveria estar no altar. Eu esperei a minha vida inteira por isso. Você não precisa chorar. Tinha até preparado um vestido lindo. Eu estou te avisando. Se você for a esse casamento... Eu saio de casa, já sei. Isso. Quebra. E agora, minha cara, como se sente como a senhora Piromalo? Muito feliz. Todos os médicos de Napros estão reunidos aqui hoje. Com exceção do grande Moscati. Mas nos divertiremos mesmo assim, baronesa. Eu vou lhe permitir apenas mais uma taça de champanhe. Amanhã vai entrar em dieta. Tô muito espirituoso, não é mesmo? Chloe, vamos para o hospital. Não. Quero ficar aqui. Está bem. Eu fico com você. Fale a verdade. Giorgio. Ele sabe que estou morrendo, não sabe? Sabe? Mas ele não veio. Ele não é tão forte como você. Você se lembra quando te perguntei sobre o bebê? E você me disse que não o merecia. O pai dele não o queria. E achei que não o queria também. Mas deu a luz a ele. E onde ele está? Ele não morreu, não é mesmo? Não. Não. Eu o abandonei em frente à igreja. E por que não me disse isso antes? Por quê? Por quê? Por quê? Você teria contado ao Giorgio. Ele é o pai. Quando ele soube que estava grávida, me deu o dinheiro para o aborto. Eu sinto muito. Mas eu perdoei. O amor nunca é em vão, Chloe. Sempre acaba voltando. Agora eu sei. É por isso que não tenho medo de morrer. Mas agora terá de encontrá-lo. Sim. Não quero que meu filho cresça como um órfão. Quero que que tenha uma casa. Claro. uma família. Eu sei que quando quando Giorgio o vir, ele o aceitará. Sim. Prometa que irá encontrá-lo. E que o entregará ao pai. Prometa isso. Eu prometo. Eu quero eu deixei. E que eu peguei a mim偏 associated com a gravar. eu jogue um o que Passa e luce dall'acqua s'amira Oce esterna d'argento e vele Mentre o viento da sera suspira Quando eu sinto bestaria duro Oce esterna d'argento e vele 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 Deixe isso Que Deus abençoe o solo em que pisa O senhor é um bom homem professor Ah, mas que palavras grandes Mas o que é isso? Sou apenas um médico, nada mais Vá para casa e dê o que passei aos meninos E quando acabar o remédio, volte e darei mais Sim, obrigado E procure comer alguma coisa também Achará um trabalho se estiver de barriga cheia Muito obrigado, professor De nada Obrigado Vão Vamos embora Espera Eu vou ouvir isso Você gostou do livro? Bastante Leve de presente Leve de presente Leve de presente Obrigada Ei, o que estão gritando? A Itália vai para a guerra! Mortem os austríacos! Viva a Itália! A ocupação da Tripolitânia e a guerra com os turcos foi imposta pelo governo para favorecer a economia em favor do crescimento da dignidade nacional. Professor, e então? O que disseram? Que o meu pedido foi recusado. Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Perceberam que precisamos mais do Senhor aqui do que na guerra. Também me dispensaram. Encontraram uma hérnia. Eu vou ficar. Não está feliz, irmã? Arcângelo! Humberto! Professor Moscati, eles me convocaram para a guerra. Tenho que estar impado amanhã de manhã. Professor, pode telegrafar para os meus pais? Eu não tenho coragem. E eu sei que a minha mãe vai ficar arrasada. Não se preocupe, eu falarei com ela. Humberto, volte vivo, entendeu? Promete? Eu prometo. Me diga o que farei sem você. Era para ser uma guerra rápida, mas se tornou um massacre. É o estado do mundo, professor. É uma verdadeira epidemia do ódio. E levará anos para passar. Mas o senhor é um pacifista. Mas por que diabos acabou se alistando? Para ficar perto dos soldados no fronte, como homem e como médico. O mal existe, professor. E nós devemos enfrentá-lo ou compartilhá-lo. Giuseppe, agora você está me dizendo que o destino está nas mãos do homem? Professor, é porque escolhemos o que fazer. Podemos criar coisas lindas, como essa praça. Ou podemos ir para a guerra. Deus nos fez livres. Eu, por exemplo, nunca conheci esse Deus. Mas o procura todos os dias no seu microscópio. Então eu estou meio cego. Ora, Giuseppe, você sabe que não pode ganhar de mim. Vamos tomar um café. Helena. Estou feliz em te ver. Você está linda. Obrigada. Eu não agradeci o presente que você mandou. Como está o Giordio? Ele veio com você? Sim. Ele está sempre comigo. Eu fico feliz por você. Eu tenho que ir. Adeus, Giuseppe. Tchau. Tchau. O que ele queria com você? Nada. Não vejo nenhuma contradição entre ciência e fé. Quanto mais eu estudo, não só a natureza, mas o corpo humano. Mais eu vejo em todas as coisas. A inteligência e a criação divina. Você chama de inteligência. Eu chamo de instinto de sobrevivência. Você tem Deus. Eu tenho o caos. A fatalidade. Não adianta, Giuseppe. Nunca convenceremos um ao outro. E você me atrasou de novo. E o que direi à minha esposa? Posso saber? Sabe, ela tem muita inteligência também. É. Mas não é tão misericordiosa quanto o seu Deus. Ei, ei. Calma. Estão com isso. Não podem ficar aqui. Não vou deixar ninguém passar. Aqui é uma casa de respeito. Não é um lugar de despejados. Saiam já daqui. Vamos. Todos fora. Pasquale, quem são essas pessoas? Olha só, doutor. São todos os pobres de Nápoles e vieram para cá. Fora daqui. Vamos já. Mas, Pasquale, eles são seres humanos. Me desculpa, mas eu não posso examinar todos agora. Vocês são muitos. Vamos. Saiam, saiam. Senhor, o que eu posso fazer? Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Saia. Chô. Pasquale. Essa é uma casa de respeito. Eu já falei. Para fora. Vamos. Todos saindo. Vamos. São surdos. Vamos. Saiam. Saiam. Pasquale, mas o que é isso? O professor verá vocês amanhã. Vamos com calma, pessoas de bem. Até amanhã. Até logo. Professor, eu não posso voltar amanhã. Oi. Entre por aqui. Eu não sabia onde colocá-los. Mas quem disse para essa gente vir aqui? Boa tarde. Boa tarde. A notícia deve ter se espalhado. Vem aqui, minha senhora. Bom dia, doutor. Eles são como peregrinos. Nina. Boa tarde. Boa tarde. Mande alguns embora. Depois de examiná-los, está bem? Vamos. Venha por aqui, minha senhora. Aqui está a receita. Professor, isso é dinheiro. Sim, são para os seus remédios. E quando terei que devolver? Agora vá. Tem pessoas esperando. Que São Genaro te abençoe, professor. Obrigado. Eu a vejo na quinta para o retorno. Obrigada. 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 Eu sabia. Eu sabia que isso voltaria a acontecer. E com outra garota ainda? A senhora não está com ciúmes. Está, irmã Helga? Teria sido muito melhor. Se tivesse mandado você para a guerra, ao invés de Humberto. Para as trincheiras. Agora vamos ver o que tem a dizer o professor Moscati. Professor Moscati, venha. O soldado pérsico piorou e é urgente. Teremos que operar. Arcângelo, você pode cuidar disso? Eu acho que ele não pode. Ele não está preparado para... Eu acho que pode. Vai. Sim, professor. Sim. Irmã Helga, não era urgente? Enxugue, irmã Helga. Sim. Isso. Mais, irmã, mais? Sim, sim. É uma ferida profunda. Está infectada. Continue enxugando, continue enxugando. Tenha calma, por favor, doutor. Passe aquele instrumento. Rápido. Está aqui. Perfeito. Seque. 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 Estou secando, doutor. Isso. Assim mesmo. Não está adiantando. Terei de intervir. Vou abrir a ferida. Prepare-se. Mas pode ter uma hemorragia. Irmã Helga, não tem escolha. Passe o bisturi. É melhor chamar o professor. Irmã Helga, passe o bisturi. Como quiser. Obrigado. Enfermeira, enrole minhas mangas. Mais um pouco. Venha cá, me ajude. Seque. Seque. Está perdendo muito sangue. Vou chamar o professor. Irmã Helga, eu quero fazer isso. Faça o que eu digo. Confie em mim. Ótimo. Agora precisamos drenar. Bravo. Vocês dois fizeram um ótimo trabalho. Quero que atuem juntos como um time. Mas que apetite tem esse rapaz. Finalmente alguém que come, não é? Mas é claro. Nina, ele tem duas atividades no hospital. Uma de dia e outra à noite. É o nome do pai do filho do Espírito Santo. Escute, eu sei que eu não sou tão perfeito quanto Humberto, mas... Mas se eu pudesse, se houvesse a possibilidade, eu traria de volta. E iria eu mesmo para a guerra. Sua guerra é no hospital, Arcângelo. É aqui a sua batalha. Ah, é mesmo? Então tome muito cuidado, porque me tornarei um atirador inimigo. Mas sabem, são suas diferenças que os tornam perfeitos no trabalho. Cuidando um do outro, vocês melhoram cada vez mais. Tá certo, mas agora vocês devem comer. Senão vai esfriar. Eu fiz alguns risoles. Você gosta de risoles? Eu adoro. É um dos meus pratos preferidos. E a senhora, irmã? Aceita um pouco? É a minha especialidade. O que foi, Giuseppe? O que foi? Mas aonde vai? Doutor, vai sair sem o paletó? Professor Monteforte. Ele está lá no auditório. Professor. Giuseppe, saiam. Vão pra fora. Saiam e nos deixem a sós. Quero ficar a sós com Moscati. Quero ficar a sós com Moscati. Chegou bem a tempo. Mas quem foi que te contou? Quem o senhor acha cientista? Dizem que aquele que está prestes a morrer, quando crê, perde a fé. Aquele que não crê, se converte. Talvez o Todo-Poderoso te mandou por esse motivo. Para eu cair na última armadilha. Vem aqui. Reze por mim. Sim. Pai nosso. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos do mal. Amém. Vocês se lembram muito bem de todo aquele reboliço que ele causou nos exames. E podem acreditar, agora ele quer revolucionar o hospital. Tanto que agora estamos imaginando qual será a próxima reforma de Moscati. Se vocês querem demitir Moscati. Basta oferecer o cargo que era de Monteforte. Giuseppe é um grande ambicioso. Ele sempre quis lecionar na universidade. Não recusará um emprego de tanto prestígio. É com a alma desnorteada que digo meu último adeus a Giulio Monteforte. O grande mestre da escola napolitana. Ele nos deixou muito cedo. No local que mais gostava. O auditório da universidade. Sentiremos muito a sua falta. De sua inteligência. Sua coragem. E perspicácia. Das discussões que tinha com pessoas com ideias diferentes das suas. Essa é a grande lição que ele deixou. A amizade não parte do princípio de igualdade. Pode vir da diversidade. Do contraste. Do confronto entre sensibilidade e vocação distintas. Estou certo de que Giulio me perdoaria por recusar a vaga que substitui seu posto de professor na universidade. Faço isso com relutância. Mas fico no hospital. Não posso evitar. Minha vida é com os enfermos. Você não quer chegar com isso? Estou certo de que ele me apoiaria em oferecer seu posto a outro colega merecedor. o professor e meu amigo, Giorgio Piromalo. Mas o que ele disse? Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Helena. Como vai? Seu marido sabe que está aqui? Não. Algum problema em me examinar? Não. Está doendo aqui? Um pouco. Eu me acostumei a sofrer por sua causa. Sinto muito por isso. Mas eu também sofri bastante. Nos ajudou a saber o que era certo fazer. Eu gosto de você, Giuseppe. Mas sabe, eu amo Giorgio. Nós somos iguais. Temos as mesmas vontades. Somos felizes juntos. Somos felizes juntos. Eu fico feliz por você. Deixe-me sentir sua barriga. Eu fico feliz por você. Deixe-me sentir sua barriga. Os seus ovários estão inchados, Helena. O que os médicos dizem? Eles me dizem de tudo. Dizem que eu devo me exercitar. Dizem que eu devo repousar. Mas depois de tanto tempo, eu não consigo engravidar. E o que diz o Giorgio? Ele evita o assunto. Talvez tenha feito o diagnóstico e sabe que não tem esperanças. Ele está certo? Devo ser muito sincero, Helena. Acho que não deve ter muitas esperanças. Por que foi que Deus me puniu? Ninguém quis punir você. Sabe o quanto eu queria ter um filho? Claro que eu sei. Agora enxugue o rosto e se vista. Quero te levar num lugar especial. Está bem? Talvez tenhamos nos casado para te magoar. Mas depois nos apaixonamos. E o desejo de ter um filho nos aproximou ainda mais. Sabe, não é justo eu ser privada de uma coisa que todo mundo tem. Até mesmo os mais pobres. A vida não é tão injusta assim. A cada prova, há sempre uma oportunidade. Não? É por aqui. Quero que conheça alguns amigos. Professor Moscati, venha nos ver. Como vai, irmã Maria? Essa é minha amiga Helena. Muito prazer. Entre. Vamos. Crianças, vejam quem está aqui. É o doutor Giuseppe. Bom dia. Professor, trouxe biscoito hoje? Não. A Nina não teve muito tempo. Mas prometo que vou trazer muitos num domingo. Está bem? E depois vamos à praia. Todos vocês. O professor Moscati faz tanto por nós. Sabe, essas crianças não têm pra onde ir. São pobres e às vezes ficam muito doentes. Mas elas são muito inteligentes. Eles se viram sozinhos, pintam e fazem as roupas. E quem é essa? Nina. Nina? É. Ah, a Nina é mais bonita. É meu. Olha só que bonita. Esse é o Baltazar. É pra você. Pra mim? É mesmo? Aham. Obrigada. Ele é muito lindo. De nada. Eu não sei. Você precisa de filhos. E eles de pai e mãe. E dessa injustiça pode nascer a esperança. O amor tem muitos caminhos. Isso mesmo. Que lindo. Crianças, por que não mostramos nosso jardim para a princesa? Isso. 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 Não sei. Não sei. Não sei. Contar os passos. Ah, uh, não ø ''政治ão'' mas deve ter! Deve ter. Deve ter o quê? Amém. Olha só. Eu não sei de onde tirar dinheiro. Nós temos muitas contas para pagar. Eu sei, Nina, eu sei. Podemos vender alguns móveis, pinturas, os livros do papai. As coisas de família? O que foi, Giuseppe? Não está bem? Por que não para de atender e descanso um pouco? Não, não, não. Eu estou bem. Não se preocupe. Eu estou bem. Ei, vou mandar o próximo entrar. Mandar o próximo entrar. Muito bem. Para o Ciro, eu estou receitando a vitamina A e a vitamina C. Entretanto... Professor! Ei, Pasquale! Olha que caixa linda que eu achei, hã? Está bem, já vou. Com licença, senhora. Venha para cá. Pasquale, preste atenção. Fique na porta e colete as ofertas dos pacientes nessa caixa. Está bom. Está bem? Aham. Agora, aqueles que podem vão pagar a consulta inteira. Você está entendendo? Aqueles em dificuldade pagam o que puderem, entendeu? Está bem. Depois, com todo o dinheiro que você coletar, vá comprar os remédios para todos aqueles que não têm dinheiro. Aham. Você entendeu? Pasquale! Ah, professor, eu tenho... Fala baixo. Tenho que ser como Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres. Isso. Vai lá. Para isso, não se preocupe. Muito bem. Gosta de laranjas? Sim. Vamos lá. Então... Mostra o dinheiro. Cadê? Mas como assim? Eu quero ver o dinheiro. Vamos! Mostre o dinheiro. Senhora, com licença. Não pode fazer. Pasquale quer me ver. Com licença. Pasquale. Onde você está me ver? O que foi? Esse maluco quer ver minha carteira. Eu nunca vi coisa igual. Professor, olha para ele. Ele está cheio de dinheiro. Quanto custou esse chapéu? Meu senhor, tenha paciência. Vamos apenas aceitar as ofertas. Nina, sem arrancar nada de ninguém, está bem? Tenha santa paciência. Hum. Hum. Giuseppe, posso ficar com o retrato do Alberto? Claro, Nina. Claro que pode. O negociante chegou. Ótimo. Bom dia. Bom dia. Nina, vamos. Leve isso para baixo. Me ajude aqui, sim? Vamos. E abre um sorriso. Vai. Com cuidado, por favor. Não quebre. Não quebre. Aqui está. Mas o que foi? Todas as nossas coisas. Eu fico imaginando o que nossos pais diriam. Mamãe e papai devem estar felizes com o que estamos fazendo. Acredite. Boa tarde. Teremos menos coisas para limpar. É. Hein? O que está fazendo chorando desse jeito? Aqui. Essa é a receita que você precisa. Minha irmã vai te entregar o remédio logo que voltar para a sala. Tome uma vez por dia por uma semana. Mas só ele. O seu primo está muito bem. Não se preocupe. Doutor. Até. Adeus. Até. 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 Tome uma vez. 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 Olá, rapazinha Tenho certeza que já te vi em algum lugar antes Como você se chama? Antônio Antônio Não seja tímido Giuseppe é um grande amigo Foi ele que nos apresentou Diga 33 33, 34, 35 Muito bem, muito bem Pode se vestir, rapazinho Ele está muito bem Não se preocupe com nada Vem, meu querido Foi amor à primeira vista Eu voltei para vê-lo Então nos tornamos amigos, não é mesmo? Sim O que aconteceu com os seus móveis? Tinha uma pintura linda aqui Remédios são caros, Helena O sorriso dos meus pacientes vale mais do que isso Antônio te admira muito Ele sempre fala em você Antônio? Sim Venha cá Isso é para você Para mim? E o que é isso? É o anel que ele tinha no pescoço quando foi encontrado Deve ter sido da mãe dele E o que eu devo fazer com isso? Eu quero que venda para comprar remédios para os pobres Ah, é? Uhum Muito bem, Antônio É um gesto lindo Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você Bom garoto Eu vou guardá-lo na gaveta Sim Jorge, sabe que você quer adotar esse menino? Eu tentei falar com ele, mas ele não quer saber Está muito ocupado Por que não tenta convencê-lo? Por favor Assim como o oceano repousa cada onda As pessoas também repousam A biblioteca do universo está escondida em cada um de nós Então fale bem Pense de forma criativa Siga a magnífica intuição que vem do seu interior As possibilidades são infinitas Assim como o potencial da evolução humana é ilimitado A sua alma, na vida ou na morte É invencível Professor Moscati Secretário, este é o professor Moscati Ele é o orgulho de nosso hospital E como pode bem ver O professor Moscati cuida do treinamento de nossos jovens médicos Mas não por muito tempo Nosso amado Benito Mussolini Está desenvolvendo uma reforma no sistema de saúde De agora em diante Os novos médicos Irão à universidade E não ficarão nos hospitais Mas que absurdo Isso aumentará a força das universidades dos ricos Os hospitais ficarão Ficarão cheios de médicos sem experiência alguma Porque dispensarão aqueles que são os verdadeiros médicos Mas venha, secretário Ainda não viu o nosso laboratório Um dos mais avançados da Europa Se a reforma for aprovada O meu trabalho será em vão Perderemos tudo O meu trabalho será em vão Ah, sim, Giuseppe Eu estava te esperando Mas diga logo o que quer Porque eu estou com pressa O carro está pronto? Sim, excelência Será só um minuto Preciso da sua ajuda Para salvar Nápoles e a Itália Dessa reforma absurda Eu não tenho poder Para anular um decreto do governo A mesa está reservada Sim, excelência Está Mas Roma Sempre escuto o que você diz Você pode falar em nosso nome, Giorgio E impedir a destruição Da ética médica Desculpe, Giuseppe Mas o que quer dizer com nosso nome? Com os colegas Que sempre desprezou Ou comigo Que sou cínico e insensível Sabe Para receber ajuda de amigos Deve cultivar amizade Não pode guerrear com o sistema E depois pedir favores Eu não estou pedindo favores, Giorgio Um charuto O que eu quero É que use o seu poder Para algo que sempre acreditou Lembra quando resolvemos ser médicos Sonhamos em mudar as coisas Torná-las melhor Giorgio Essa é a sua grande chance De se encontrar novamente Quem você pensa que é Para dizer o que é ou não o certo? Para dizer o que eu devo ou não fazer? Eu sou seu amigo, Giorgio E não o inimigo que pensa Sempre acreditei em você E quero que encontre o que procura Eu tenho tudo o que preciso Sou perfeitamente feliz Sua esposa não acredita nisso Por acaso ela se abriu com você? Ela quer adotar um filho Ela te contou que não pode ter filhos Não acredito É um órfão Se chama Antônio Sete anos Eu não quero crianças Tenho mais do que pensar Eu não sou o homem que pensa que sou E sobre a reforma Eu concordo com ela E farei de tudo para ajudar Tenho muito a fazer agora É algo grave? Mas que grave, Nina Mas ainda pode ficar grave Eu falei pra ele Só estou um pouco cansado Isso não é nada demais Pois então Eu te disse que você precisa descansar Fala pra ele que ele precisa descansar Professor, Nina está certa Tem que ficar bem Para poder ajudar os outros Se continuar nesse ritmo Vai acabar no funeral Isso não é bom Podem parar agora Eu estou muito bem Agora saiam daqui Porque eu tenho muito trabalho a fazer Mas você não ouviu? Nina Você tem certeza disso? Não me faça perder tempo Por vai Por vai? Meus queridos, me perdoem se não pude sempre expressar as minhas afeições. Querida Nina, não fique triste. Construa sua fortaleza. Sempre precisaremos de um lugar de onde lutar. Deus nos deu tudo, e Ele julgará como gastamos nossas dádivas. Não é a ciência, mas a caridade que transforma o mundo. Elga, Arcângela, serão abençoados, pois lembraram que além do corpo estão lidando com as almas divinas e imortais, que devem amar como amam a si mesmos. Trabalhem com fé e entusiasmo, ignorando as glórias e as críticas, porque nada é impossível se acreditarem. como a gente tem nada. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Amém. Giorgio, piromão. Antônio... é... Antônio. Vamos lá. Giorgio e Helena, meus amigos, a vida é um momento. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Honra, vitória, riqueza e ciência, tudo acaba. Todo charme da vida acaba. E só o amor eterno continua, a causa de todo o bem. O amor continua depois de nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Porque Deus é amor. Boa tarde. Olá, doutor. Você está bem? Como vai a sua menina? Bem, graças ao Senhor. Ei, o médico está aqui! O médico está aqui! O médico chegou! O médico chegou! Esperem um pouco, hein? Primeiro as cestas. Abaixem as cestas. Vamos, vamos. Isso. Isso. Isso, assim. O amor é verdade. Um de cada vez. Fiquem em fila. Fiquem todos em fila. Eu sou o primeiro. Isso. É preciso se mostrar, sem pretensão e sem medo. Tem bastante para todos. E agora quem? E se a vida trouxer opressão, aceite-a. Se te causa tormento, suporte-o. Muito bem. E se pela verdade tiver que sacrificar a si mesmo e a sua vida... Obrigada. Seja forte e sacrifique. A morte não é o fim. É o começo. Entrem. É você, Giuseppe? Ótimo. O macarrão ainda está quente. Você chegou bem na hora. É. Vieram para ser examinados. Entrem. A essa hora? Eles vieram da Calabria, Nina. Vou atender logo. Obrigado. Peço a eles que voltem amanhã. Se então a comida vai esfriar. Nina, mas eu nem estou com fome. Dê um macarrão para eles. Um pouco de leite é o que me basta. Como você quiser. Vem aqui. Eu te amo, Nina. Vocês gostam de macarrão? Sim. Venham aqui. Vamos todos comer. Obrigado. Estimulando. Oi. Vamos. Onde está no Não, não, não. Eu mudei de ideia. Antes de voltarmos, vamos à Piazza del Gesù. Não, não. Ei, pra que é essa pressa? Piazza! 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 Giorgio, se você não quiser me ver, eu vou embora. Eu estou muito feliz em te ver. Sente-se. Como está? O que aconteceu por aqui? Onde estão seus quadros e seus móveis? Eu fiquei pobre, Giorgio. Devo me sentir culpado? Não. O grande Moscati finalmente pobre. E seu amigo sem talento é bem respeitado, rico e poderoso. Nós seguimos o caminho que quisemos, Giorgio. E você queria isso, Giorgio? Sim. Você podia ter tudo o que eu tenho e muito mais. E o que conseguiu? Nada. Eu encontrei tudo no nada, Giorgio. E te encontrei de novo, amigo. Não sabe o quanto rezei para que viesse. pois eu devia ter vindo muito antes, pois eu devia ter vindo muito antes, quando disse que Chloe estava morrendo. Ela esperava um filho meu. disse para se livrar dele. E a abandonei. Eu a amei. Mas eu tive medo. Mereci todo o ódio que ela teve por mim. Não. Chloe te perdoou, Giorgio. Mas eu não posso me perdoar. Nem mesmo agora que eu e Helena somos felizes. com esse menino, que amamos como se fosse nosso. Quando eu o vejo, vejo o filho de Chloe. Ele teria a mesma idade se eu não o tivesse impedido de vir ao mundo. Você se recorda daquele anel que pertencia à sua mãe? O que queria dar a Chloe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde conseguiu isso? Sua esposa me deu. Helena? Sim. Estava no pescoço do Antônio quando ele foi encontrado. Antônio? Sim. Antônio é filho da Chloe? É. Antônio é meu filho. É seu filho, Giorgio. Você tem que me perdoar, Giuseppe. Você tem que me perdoar. Me perdoe, Giuseppe. Me perdoe. Não há nada para perdoar. Me perdoe, meu amigo. Pare com isso. Me perdoe. Vamos. Agora vá para casa que estão te esperando. Não, não. Venha comigo. Não. Nós temos que comemorar tudo o que fez por nós. Venha. Eu não fiz nada. Mas como não? Não, Giorgio. Vai para casa. Giuseppe, vamos te esperar hoje. Depois vamos até a praia juntos. Está bem? Está bem. Vamos esperar. Tchau, Giuseppe. Tchau. Obrigado. O que acontece? Por que estão todos na rua? Então o senhor não soube? Giuseppe Moscati está morto. Como assim morto? Eu acabei de vir da casa dele. Morreu de repente ontem à noite. Ah! Tchau, guerra. É muito bom. É muito bom. Quem é? N순'o não? Amém. Amém. Seu corpo repousa na igreja de Jesunovo em Nápoles. Amém.